Alberto colocou a bola na alha, perigo no lanche, tenta puxar o jogador, é feito! Gol! 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 Cruzeiro chega lá com Cláudio, camisa 3, vários jogadores tentaram o chute lá dentro da área, Cláudio bateu com a perna esquerda, venceu o goleiro Alisson, empata o jogo, o time do Cruzeiro aqui em Canoas, placar de 1 a 1, mal!